Jesus, vou deixar uma palavra para a meditação da igreja, para nossas vidas nesta noite, que se encontra no livro de 1 Coríntios 16, a partir do versículo de número 13, 1 Coríntios 16, 13, glória a Deus, que diz assim Vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, seres fortes, fazem tudo com grande amor, partenal Meus irmãos, estamos aqui na casa do Senhor Jesus, culto dos varões, estamos aqui diante de uma fé, diante de um propósito, diante de uma busca e uma esperança no Senhor Então meus irmãos, vão vir em situações de todos os lados, para tentar desanimar, para tentar nos entretencer, mas nós estamos aqui firme na casa do Senhor Jesus Buscando uma face do Senhor Jesus em oração, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, assim como foi os nossos antepassados Cada um passou situações, mas não negaram a fé, e o Senhor está falando de fé Então meus irmãos, levanta a nossa cabeça, caminha diante do Senhor Jesus, que nós venhamos pedir sabedoria para o Senhor E que nós venhamos viver com a fé, com amor, amor partenal, amor que o Senhor nos ensinou para compartilhar com os nossos irmãos em Cristo Senhor Então meus irmãos, é motivo de alegria que estamos na casa do Senhor Jesus, honrando o Senhor, adorando e exaltando o Senhor E Ele pede para que nós tenhamos fé, uma fé do tamanho do grão de mostarda Uma fé pequenininha, mas não perca a fé no Senhor, porque através da fé, a fé move montanhas A fé move situações que nós desacreditamos, mas com o Senhor é possível, porque com o Senhor, Ele é o Senhor das causas impossíveis O que nós não podemos fazer, o Senhor Ele pode fazer por nós Então não perca a sua fé, continue buscando, continue perseverando, que o Senhor vai te honrar E eu creio, em nome do Senhor Jesus, e assim é a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus É o Senhor e o Senhor é o Senhor, né?